Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuando aqui, certo? Teleporte, ok? Você vai vir aqui, ó. Cadê? De Porto Baforento. Baforento. O Porto Baforento. Vamos lá. Pode acelerar aqui, que ele tá aqui pra dentro mesmo. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Vamos embora. Se eu não me engano, agora que fez, tá aqui, ó. É, ó. Arise, Choque e Graviga, que tava faltando aí pra gente pegar, tá? Deve ter um bilhão de coisas aqui pra vender, né? Pessoal que tá acompanhando a série aí, vocês querem que eu ensine a fazer a Torna Sol e explique como é que funciona o bazar? Aí vocês têm que falar pra mim aí. O bazar tem macete. Ele é como se fosse a sinestesia, só que é a sinestesia merda, tá? É assim que eu chamo. Beleza. Aqui? Cadê? Acho que é depois desse evento. Então vamos... vamos falar aqui. Alguém não ensinou pra essa mina como é que põe uma calcinha. Vamos publicar. O bazar é o ritorana cataracto. Todos os motos estão descançados. Descançados. Troube com uma mista, que se parece que a morte é que a morte é. Os osseis estão descançados. Eu esperava que o avião, não um avião fundando em cima de as vozes. Diga-me o que aconteceu em Giruvegon. Deu o olho dos seus olhos, eu meia tudo que não estava bem. Cid, ele era verdadeiro, como eu perdi? Sim, mas nós podemos ter visto de sua verdadeira intenção. Nós podemos agora saber o que é que Cid procurou. Então o dia que afecta o Nithacite foi apenas um fragmento? E esses, o Curiai, não sabe e não quer saber mais. Se nós atacarmos o Suncrest com a arma dos reis, não pode ter no novo pão. Nós dizemos que o Suncrest é a base de todos os Nithacites poderes. Se nós rompermos, o Dusk Shard seria como um coisa de vida. Como para os Nithacites, quem pode dizer? Existe outra maneira. Nós usamos o Treti Blade para cortar um novo pão do Crest, e usar isso para lutar contra o Dusk Shard e o Manufacted Stones. Você gostaria de saber o melhor uso de Nithacite? Will ou nil, eu vou te dizer. Você pega ele e põe ele, e põe ele. Ou seja, nós temos que encontrar o Suncrest primeiro, certo? Não é? A cor do mar, e a torre em um pão distante. Rethis? Familiar palavras, Vaan. Eu vi algo do tipo de sorte em alguns documentos que eu chancedi em durante o meu visito ao Draclor. O Naldonense, o Rydrana Cataracta, e o Feroz Lighthouse. Eu enviou a minha fleet para peshar a verdade behind essas palavras, e pegou o problema. Então, a prova é o nosso. Essa Lighthouse no Naldonense é a torre na luta distante. É claro, a forte mistura que se calma em seu navio é um signo mais claro do que nós esperamos. O Suncrest está lá. Tudo bem e bem, mas como é que nós chegamos lá? Esses caes são em Yacht, como eu lembro. Prova-se colocar esse aqui em seu navio. É uma escala de escala, feito para resistir Yacht. Mais esclarece do Draclor, não é? Por que não usá-lo você mesmo? Isso é só a coisa. Minha ship é a Bajurban model, isso não vai funcionar. Mas, se que se encaixar o Estral, ela vai voar em Yacht. Lady Ash, eu acompanharia a sua senhora, se você não objeita. Eu estou em sua cuidado. Mas, me diga uma coisa. Por que você faz tanto para nós? A Naldonense. Naldonense era sua casa? Não, mas uma memória que sempre cumpriu no meu coração. Beleza, gente. Agora a gente pegou o Uribas, tá? Para a gente fazer os quests extras. Né? E aí, a gente agora pode ir para Faros, né? Os reparos na Estral estão completos. Agora a gente pode usar Estrals. O que é isso, tá, gente? Agora a gente pode usar Estral. Não precisa mais ficar teleportando, tá? Graças a Deus. Fica em Ridoras Catarata. Beleza. Deixa eu apertar aqui o triângulo. Gente, estou jogando três jogos diferentes ao mesmo tempo. Está difícil a vida. Vamos lá. World Map. Tá? Aqui, ó. Ridoras Catarata. Certo? Para quem jogou Tática Exogre, né? E pode até estranhar algumas coisas aqui de visual e tudo mais. Beleza. Estranhar algumas coisas. Se você olhar o mapa de Tática Exogre, na Tática... Para não fazer Tática, você vai reconhecer vários designs de regiões aqui, né? De modelo e tudo mais. Aqui, ó. Você está vendo esse porto, né? O Final Fantasy Tactics, ele se passa mais ou menos aqui em cima, tá? Mais ou menos aqui. Aí essa parte, essa parte aqui, né? Essa parte aqui é onde se passa o Vagrant Stories e essas coisas assim. Eu queria que o jogo tivesse um expansivo, mas, né? Aí é pedir demais. Beleza. Só dá para chegar lá voando, ok? Aqui, tá? Você pode falar com ele, ó. E... Ah, eu tenho que sair e voltar. Espera aí. Não sei se é agora. Eu acho que não é agora. Gente, ele vai permitir que você faça uma competiçãozinha com ele, ok? E aí, essa competição... É... Tem um troféu que é baseado nisso. Só ir fazendo até ganhar, tá? Até ganhar o troféu. Não é difícil, tá? Você pega o jeito. Como eu já tenho esse troféu, eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Não ganhar nada demais mesmo. Esse jogo tem um problema sobre não ganhar nada demais com nada. O que o primeiro não tinha, né? Não... É aqui? É aqui. Beleza. Vamos entrar aqui, ok? Vamos aqui no quadro. Ó. O quadro liberou todas essas missões aqui. Nós vamos fazer todas elas no próximo episódio, né? Que é mais um de caçada. Esse daqui é... Nossa, é o mais chato que o outro fazer, cara. O brujerba. A gente vai fazer também. Wide Malboro. Fafnir, é esse? Acho que acabou, né? Não. É o catoplébolo aqui, tá? Fafnir é esse aqui. Esse do Fafnir tem um macete, tá? Pra enfrentar ele. Beleza. Mas a gente vai fazer esses aí nos dois próximos episódios, ok? Por quê? Porque a gente precisa ir lá pra Faros. Certo? E fazer uma coisa. Então vamos lá. É, vem aqui. E vira à direita. Lembrando que pra quem estiver jogando a versão original, os Gambits devem ter terminado de liberar agora, tá? Pra vocês. Então aproveitem pra pegar. Essa versão tem diferença com a versão original? A primeira versão do... Do Playstation 2? Muitas, tá? Muitas. Não, é Privet Cabine? Não. Não. Privet Airship aqui, ó. Sim. Beleza. Agora, tá? A gente pode usar a Strauss. Você pode ver que ela vai dar pra gente vários lugares, ok? Tão vendo aqui, ó? Vários lugares, mas não todos, tá? Então o teleporte ainda tem suas utilidades. Porque a gente ainda tem outros lugares pra ir. Nós vamos agora para... Ridoma Cataratas. Deniagoras of Catarate. Pra quem não pegou a piada aí, eu sinto muito. Se eu sou muito sem graça. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tinha spawnado um baú e sumiu, né? Tem essa puta que eu não gosto Tem lugar que spawna a bagulha, tem lugar que não spawna Ghillie Boots Agora dropou Gil Tem mais um aqui Vamos indo Aqui pra frente já não tem mais nada que vale a pena, tá? Vamos voltar aqui o XP Já se prepara Dá pra morrer hardcore aqui, ó Se você viu Sweep Que é uma habilidade, né? Que tava faltando também Opa A CIDADE NO BRASIL 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 O que a gente precisa fazer aqui Real mesmo Vem aqui, faraoma Vamos fazer nesse episódio Apenas esse primeiro andar E aí eu vou explicar pra vocês Você viu que pegou esse orbe aqui? Vem aqui, touch the orb Obteve black orb Certo? tem aqui ó aperta aqui ó vocês podem ver como é que tá aqui o mapa tá nas portas nas paredes aqui ó tem que vir enroçando aqui porque tem umas delas que dá pra atravessar e aí e aí e aí moinho Sempre pegando os Black Orb, tá, gente? Não se preocupe que esse bicho aqui Ele teleporta pra cá Deixa a Penelo Fazer o trabalho dela Ó, é isso que acontece quando você não pega Ele vai embora Pegamos Sempre olhando o mapa aqui pra mim lembrar pra onde tem que ir Só de passar em cima ele já devia pegar Mas ok Ó, vocês viram que aqui tá bloqueado? Não A gente vai precisar desses Black Orb aí pra poder É o Hermes Sender Ó E aí 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 Vocês viram que aqui os bichos dão menos XP do que os de lá de fora, né? Ó, mimeu Foi tudo Mas o jogo me trollou, né? Ó, aí agora vocês estão vendo que tem um monte de caminho ali pra seguir, né? Não, não, pra baixo aqui Ó, aqui tem outra daquelas coisas, ó Dá pra ver certinho onde tá aqui, ó Pronto Aqui Vocês viram que aqui tinha um baú que não tem mais, né? Sumiu o baú Porque é chance de spawn, tá? Cadê? Aqui, ó Vem aqui, ó Aperta aqui Use Black Orb Primeiro cedo foi quebrado Beleza, vamos voltar agora Ó, onde que a gente tava ali Beleza Agora, né? Você já pode ficar um pouco mais calmo E vim terminando a rota aqui Só pra completar o... Diminui a velocidade de jogo Só pra terminar o mapa mesmo, tá? Ó, só pra completar o mapa Pegou tudo? Pegou Beleza, agora que você completou a volta Vem pra cá Ó Ali do outro lado a gente ainda não foi Né? A gente tem o mapa ali, mas não foi ainda Então vamos entrar aqui Pra cá Vem pra cá, vem vindo Sai aqui Ó Aí a porta ali, ó Que tava lacrada Não tá mais Então vamos lá nela Entra aqui Um baú aqui Vou pegar o baú Expulsion Agora a gente abriu aqui, né? Vem O jogo Se o boneco interagir, agradeço É, não liberou? Acho que faltou... Ah, faltou um lá no começo Peraí Vem, vou segurar aqui e vou embora Só ir andando assim Que é mais rápido Só ir andando assim, que é mais rápido Voltou esse aqui, ó Aqui Ó, agora sim Tinha esquecido dessa parte Recomendo você vir aqui, ó Dá uma... Né? Arrumadinha Segura o R2 Vambora Volta aqui Volta aqui Vem pra cá Vem pra cá E vira pra cá E vira pra cá Vem, vem embora O pendedor Beleza Aqui, ó Nós vamos estar, tipo, num outro mundo Certo? E Você pode vir aqui, ó Não Não vai Entendeu? Vem pra cá Vem aqui, ó Tá vendo? Só ignorar as pedras Tá escondido aí, ó Tá escondido aí, ó Temos que achar essa tortuga aí, ó. É difícil? Não, tá? É bem fácil, na verdade. Até mesmo no original esse bicho aqui é fácil. Ó, ficou imune, certo? Dá, cara, um de spell aqui, cadê? Ó, vai ficar... coisa nice. É bem fácil, tá? Morreu. Isso e esse doce. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de vídeo? Tá. Então, eu acho que dá pra fazer mais um boss aqui, tá? Não. Não. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vai aparecer o elevador agora. Será que tem que apertar o outro? Bem, gente, vamos ficar pro próximo episódio aí, que já tá longo esse episódio. E os dois próximos episódios de Mark, ok? Vamos fazer Mark, vamos aproveitar o Ribas aí bastante agora. Que é bem útil. Então, falou, valeu, até mais. Fui.